Olá, vamos ver como fica o tempo neste fim de semana. O sol predomina em todas as cidades e esquenta durante a tarde. A circulação de ventos quentes que vêm do norte do país acabam aquecendo a massa de ar seco que está atuando aqui na nossa região, deixando as temperaturas muito mais elevadas. Vamos ver como ficam. Aqui em Erechim, por exemplo, no sábado, a mínima será de 10 graus e a máxima de 22. Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará em torno de 33%. No município de Barão de Cotegipe, a mínima será de 13 graus e a máxima de 27. E no município de Marcelino Ramos, a mínima será de 15 graus e a máxima de 30. Já no domingo, aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus, a máxima de 25. Não há previsão de chuva e a umidade do ar ficará em torno de 29%. Em Barão de Cotegipe, a mínima será de 14 graus e a máxima de 29. E lá em Marcelino Ramos, a mínima será de 16 graus e a máxima de 32. Nós lembramos, mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo, você confere no nosso site. Obrigado.